Vem aí, Giovana Lemos! Giovana, pode entrar! Olha lá, ela veio! Ela veio, canta pra nós, vai lá! Enxugue esse rosto e venha aqui fora Como de costume Vamos conversar e pra te alegrar Tem até vagalume Tem dias que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo, mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Hoje tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto e venha aqui fora Como de costume Vamos conversar e pra te alegrar Tem até vagalume Tem dias que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Daqui não é diferente Te beijo, mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto Sucesso! Sucesso! Era uma vez Ah, eu adoro essa música Que todo dia era bom Delicioso gosto E o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mundos E universos Tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo Um carinho E o remédio Era beijo e proteção Sucesso! Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Lhe pareça normal Pra não perder a magia De acreditar Na felicidade real E entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Era uma vez Eu quero muito mais palmas pra ela E garota Que voz bonita Obrigada Gilvana Gilvana Olha o banco na forma Olha o banco na forma Olha lá Você agora arrumou o fã clube Fã clube do MegaFest Que é o Batatinha Maria Elma E a Regina Eu vi Gosto assim Você nasceu aonde? Eu nasci aqui em São Paulo Aqui em São Paulo mesmo? Olha que massa Aí apaixonada pela música Sou Desde pequena Desde pequenininha? Desde pequena Começou cantando o que? Ah tirei o pau no lugar Não né? Eu sempre Eu sou de uma família Muito pernambucana Pernambucana Então sempre foi aqueles modão Ah modão Modão de viola Com a sanfona Ah Que massa Gostei E qual o nome da sua mãe? Marleide Marleide Olha Um abraço Obrigado por ter trazido Dessa grande cantora Ao nosso programa Obrigado ao Gregory Que lhe descobriu Gregory me ligou E falou Irã Tem uma menina aqui Irã Canta muito Você estava no evento A gente estava numa quermesse E eu fui lá E falei assim Eu quero cantar Gregory É E ele me ligou Quero agradecer Quero agradecer muito A oportunidade Que o Gregory me proporcionou E você também E agradecer a minha família Que veio me assistir hoje É Fala o nome rapidinho Pode falar Pablo Marlene Marleide Maria Fernando Valdir Dá um gritão Todo mundo aí Vai Trouxe o fã clube inteiro É trouxe Ó É com imenso carinho Vamos chegar pra cá É com imenso carinho Que a gente recebe Que a gente aprecia O seu talento aqui no palco Muito obrigada E a gente reconhece Que você realmente É uma grande cantora Tem uma estrela Uma desenvoltura de palco Até andou aqui Você viu seu senhor Eu vi Passeou aqui Ela se sentiu em casa Então ela merece também receber A sua discografia ouro Pode entregar Ganhou a discografia ouro Olha lá É É É Muito obrigada Ganhou a discografia Vamos fazer a foto Vamos lá O Raimundo da VR Vídeo Produções Registrando esse momento Aqui de reconhecimento Pelo seu talento Pelo seu amor à música Tá bom Muito obrigada Tá com seus contatos Passando também Tá tudo aí Tá bom Volta mais vezes Vou voltar Sucesso Giovana Lemos Muito obrigado Valentosa Menina Abriantou o palco Você viu Puxa Muita sorrida Muita sorrida